Boa tarde, primeiro ano já sabe, nome, número e série lá no chat. Boa tarde, a aula de hoje, não vou atender, que coisa, tudo acontece quando a gente começa a gravar, né? Vai falar sobre uma coisa que a gente está falando desde o início do ano, então não vai ser algo que vocês vão falar assim, ah, eu nunca vi isso, não sei nem de onde você tirou esse negócio, porque a gente vai falando, vai trabalhando, vai fazendo um cálculo, vai falando sobre isso, todas as aulas praticamente, tá? Não saia, para quem estava desde o início, eu falei e repito, o que vai acontecer? A gente vai fazer uma, ah, vai ser aula normal, bonitinho, bacaninha, ah, que bonitinho, adicionado já. E no segundo momento, a gente vai participar, eu quero fazer um jogo com vocês, tá? Por ser um conteúdo que vocês já conhecem, então vai ser mais fácil. A gente vai estar falando hoje de todos os planetas, do sistema solar, do qual a gente já catalogou, oh, meu Deus. E assim, no segundo momento do quiz, avisa seus amiguinhos, no segundo momento, quando a gente começar o quiz, não dá para eu ficar saindo e voltando, saindo e voltando, saindo e voltando. Porque eu só consigo ver vocês quando eu estou logada, assim, quando eu não estou compartilhando nada. E também não consigo ver o WhatsApp, tá, gente? Nem chat. Bora lá começar. Tantantantantã, papapá, aqui. Ai, como que eu vou mostrar para vocês se eu não estou compartilhando? Compartilhar. Gente, meu mouse está muito ruim. O meu computador está morrendo. E eu acho que ele não vai sobreviver até o final dessa quarentena. Amiga, linda. Vocês já estão vendo a minha tela, galerinha? Sim. Sim, né? Então, vamos lá. A partir de agora, eu vou tentar não... Vou tentar agora não abrir mais porta. Então, gente, uma dica. Quando vocês entrarem com... Na aula, tenta entrar pelo... O e-mail oficial. Por quê? O institucional. Não, porque não fica essa coisa de eu ficar tentando abrir a porta para vocês com o meu mouse horroroso. Não, ok. Vamos lá. Renato Monteiro 3, escola do meu coração. Coloquei essa imagem que é o... Se não me engano, é o Deus do Universo, né? Eu peguei lá na internet, achei lindíssimo. Essa imagem, porém, ela é verdadeira. Ela não é um mito. Ela não é algo que foi inventado. É uma imagem que Hubble conseguiu pegar de um pequeno quadrante do nosso... A gente fala que é céu profundo, né? Então, ele conseguiu captar lá atrás do Sistema Solar, onde ele conseguiu pegar algumas galáxias. Então, é só um glomerado de estrelas, um glomerado de galáxias. E ficou bem bonitinho a imagem. Gente, ó, e outra. Eu vou fazer chamada depois no finalzinho, hein? Fala para a galerinha que está saindo ou não está voltando. Que, meu, o importante é participar da aula. Não é só colocar o nome no chat, não, tá? Eu estou parecendo uma senhorinha, tentando colocar a internet para funcionar. Aqui. Esse glomerado de estrelas é uma visão minúscula do Hubble que ele conseguiu captar. Lembrando que toda vez que eu falo de imagens da NASA, ele tem sobreposições de elementos. Então, esses espectros coloridos, lindos, maravilhosos, se eu tivesse a olho nu, eu ia ver desse jeito? Não, provavelmente não. A nossa capacidade de visão é muito pequena. Então, a gente não consegue ver essas diferenças de imagem. Então, esses pequenos espectros, vermelho, laranja, isso daqui são sobreposições, tá? Então, ele capta a imagem. Normalmente, ele consegue captar a imagem, igual a gente vê aqui, branquinho, azulzinho. Ele consegue ver até um aglomerado de estrelas, bonitinho. Depois, ele vai sobrepondo as imagens, conforme... Conforme for os elementos químicos daquela região, tá? Então, qual o tema que a gente vai trabalhar hoje? Universo, Terra, vida e interação gravitacional. O campo gravitacional e sua relação com massas dinâmicas envolvidas. O conteúdo é esse. Universo, Terra, vida e interação gravitacional. E o campo, tá? E o infeliz, o meu vizinho resolveu tocar música, porque eu moro numa perifa que o pessoal não tem educação, né? Mas tudo bem. E o infeliz não estava cantando até agora, para eu começar a aula. O campo gravitacional e suas relações com massas e distâncias envolvidas, tá? Porque a gente pensa assim, ah, os planetas estão próximos, estão muito longe, estão extremamente distantes um do outro. Questões de milhões de quilômetros, milhares de quilômetros, sabe? Bilhões de quilômetros. A habilidade. Estabelecer relações de proporcionalidade entre dimensões do sistema Terra, calcular proporção para associar dimensões, distâncias e períodos do planeta do sistema solar. Como atua o campo gravitacional? Quando a gente fala do campo gravitacional, a gente pensa muito na questão da teoria da relatividade de Einstein, da curvatura. Mas se falava isso lá quando a gente trabalhou Newton, quando existe essa teoria da maçãzinha caindo, né? Então, a gente fala que a maçã foi atraída. De certa forma, foi. Mas se a gente parar para pensar, essa distorção no universo, se ela fosse somente atraída para a Terra, porque ela tem uma gravidade maior do que a massa da maçã, qual que é o grande porém? Se a gente pensasse nessa questão, por que a Terra não é absorvida pelo Sol? Já que o Sol tem muito mais massa, praticamente, no nosso sistema solar, o Sol, ele corresponde a 97% de toda massa dessa área. Então, não tem como a gente pensar assim, por que a Terra não foi sugada? Ou, por que a Lua, já que ela é tão pequena e ela está ali circulando em volta na força gravitacional da Terra, por que ela também não é absorvida pelo Sol? Porque tudo depende muito dessa força gravitacional, tá? Então, quando a gente fala do Sol, ele, sim, tem a maior massa do nosso sistema solar. Sim, ele tem uma força gravitacional que prende todos os planetas, os nossos oito planetinhas, mais os asteroides que estão em volta, ali girando em volta dele, por ele ser o mais pesado. Uma das teorias que se usa é da curvatura espaço-tempo. Então, é como se a gente tivesse uma malha, o universo fosse uma malha de energia. Essa energia tem lá um centro de massa, no nosso caso, é o Sol, e nós ficamos presos. Só que, ao mesmo tempo que a gente fica preso aqui na órbita do Sol, a gente também é meio que lançado para fora dele. Então, a gente tem uma linha bem tênue ali, onde a gente é, sim, atraído, e, ao mesmo tempo, nós somos impulsionados. Alguma dúvida, gente? Galera, vocês... Não? Não. Isso já foi falado umas 300 mil vezes, né? Não faz isso, mouse. O maldito mouse. Assim como o meu maldito vizinho, estava funcionando bonitinho até começar a aula. Agora, eu acho que o moleque jogou em uma praia. Ai, gente, fala para a menina que está querendo tentar entrar. Fala que eu estou tentando fazer ela entrar. Ai, feliz aqui. Não é menina, não. É menino. Se eu não me engano, acho que é o Kaique. Quem é? Quem acabou de entrar? Liga o microfone. Tentou de novo, porque deu muito tempo pra ele. Quem é? Não vai falar comigo, né? É o Augusto, eu acho, professora. Ele conseguiu entrar? Está aqui. Ah, que ótimo. Bom, então, quando a gente fala em relação peso, a gente fala que peso depende muito de onde eu estou. Pronto, mas se eu me pesar, a senhora falou que existe uma diferença de gravidade na Terra. Se eu me pesar em tal lugar, me pesar em tal lugar é diferente? Na Terra, não. A gente usa a variante 9,8. Uma variante, não. Uma constante, né? A gente usa uma constante 9,8. Por que a gente usa essa constante? Lembra que eu falei, a gente tem essa questão da oscilação da questão força gravitacional. Mas é tão insignificante, tão insignificante que na Terra a gente sempre vai ter o peso. Aqui eu sou pesada, se eu for pra cima, vou continuar pesada, se eu for pra baixo, vou continuar pesada. Meu peso é o mesmo, a gravidade é a mesma. Porém, se eu fugir da Terra e for pra outro planeta, dependendo da gravidade do planeta, o meu peso vai mudar. E isso a gente falou lá no comecinho, quando a gente falou sobre massa, a gente falou sobre a questão força gravitacional que está voltando aqui. Por quê, Prô? O que vocês têm que entender é que todas as leis físicas que regem a Terra, ela praticamente também rege outros planetas, outros corpos no universo. Então, quando a gente fala assim, lembrando também que quem foi que determinou o período rotacional, o período de translação, o raio, massa, densidade, essas coisas foram todo o homem. Então, quer dizer, matematicamente, nós determinamos esses valores, isso não significa que esses valores, se um ET chegar, ele vai falar, não, meu planeta não tem isso de rotação, esses dias, o meu planeta tem tantos dias, porque cada civilização, lembrando também que a gente está falando de civilização, a civilização moderna determinou que um ano corresponde a 365 dias. A civilização moderna também determinou que um dia tem 24 horas. Isso foi a civilização moderna. Outras civilizações tinham outros tipos de aferição, outros tipos de forma de determinar, mas, por enquanto, nós usamos esse tipo de grandeza. Então, quando a gente fala de rotação, é o que ele gira em volta dele. E quando a gente fala de translação, é o que ele gira em volta do Sol. Então, quer dizer, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, tá? Então, aqui, a primeira coisa que você tem que entender, o mais próximo no nosso sistema solar do Sol é Mercúrio. E o que é legal do Mercúrio? A gente acha que Mercúrio é um dos planetas mais quentes que tem porque ele é próximo do Sol, mas não é bem assim, tá? O período de rotação dele é de 58 dias terrestres, quer dizer que para fazer um dia em Mercúrio, leva 58 dias da Terra. Então, para ele fazer esse giro pelo próprio eixo dele, ele leva 58 dias. Em compensação, um ano dele é em 88 dias. Ele dá a volta no Sol em 88 dias, tá? A gravidade dele está aqui, densidade de maçã, na, 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 a gravidade está lá na frente, tá? Então, o raio dele, ele é bem menor que a Terra, tá? O raio dele é de 2.444 quilômetros, lembrando que a gente tem 12 mil e algumas coisas de quilômetros, então, é um dos planetas, é o segundo, se eu não me engano, o menor que tem. Segundo, aí vem Vênus, que é o nosso irmãozinho ali mais próximo, né? Qual que é o bacana dele? Um dia, um dia de Vênus corresponde a 243 dias terrestres. Em compensação, um ano dele, ele quer dizer, ele faz uma volta completa no Sol e não fez um dia. Ele tem 224 dias para completar um ano terrestre. Então, ele consegue fazer um ano, mas não consegue fazer um dia. A temperatura média de lá, ó, é de 453 graus Celsius. Não tem satélite. Deixa eu botar aqui um também. Também não tem satélite. Vocês lembram por que ele não tem satélite, gente? Liga o microfone. Alguém lembra? Tô sozinha? Ninguém vai responder. Gente, eu tô sozinha na sala. Eu vou começar a falar nome, hein? Vou chamar a escolher um aqui. Não, não lembro. Sora, não lembro, não. Gente, porque tá próximo do Sol. Então, qual é o corpo mais massivo que tem ali próximo de Mercúrio e Vênus? O Sol. Por ele ser tão... A gente fala assim próximo, mas é milhares de quilômetros, tá? Mas por ele ter uma gravidade, uma força gravitacional tão menor, então, todos os corpos que tentam se prender na força, no campo gravitacional de Vênus e de Mercúrio é atraído pelo Sol. Então, por isso que eles não têm lua. É satélite, né? Vamos falar assim. Eles não têm satélites naturais. em compensação, a Terra, ela tem uma. Uma lua. Está sendo atraída, pro? Sim. Ela está sendo empurrada também? Sim. Mas ela não está sendo atraída ao ponto de, se por um acaso acontecer alguma anomalia e ela se desprender da Terra, ela vai direto pro Sol, tá? Ela está sendo atraída em partes, tá? Porque ela está sendo atraída junto com a... Gente, vocês estão aí? Está sendo atraída junto com a Terra. Então, ela gira junto com a Terra em rotação no Sol. Então, ela está presa na força gravitacional da Terra e a Terra está presa na força gravitacional do Sol. Então, ela gira junto, tá bom? Ok? E aí vem Marte, nosso vizinho, que todo mundo acha que a gente pode ir pra lá, né? Por que que Marte apresenta essa coloração? Porque ela apresenta óxido de ferro. Lembra que eu falei que o problema dela é que ela está praticamente ferrujando? Mas não é. É que a atmosfera dela é muito ácida. E os seus componentes, o óxido de ferro, ele vai perdendo, ele vai emitindo essa cor porque ela vai desgastando. O tempo da Terra, um dia equivale 24 horas e tem alguns minutinhos. Coloca 24 horas. A Marte também tem 24 horas. Pra falar a verdade, a Terra, ela não tem 24 horas no minutinho, ela muda muitos dias. Tem dias que ela tem 23 horas e alguma coisa, aproximada de 24, e tem dias que ela tem 24 horas bonitinho, fechadinho, e tem dias que ela tem 24 e alguma coisa, tá? Então, a média é 24 horas. e depende muito também, gente, da posição que a gente está em relação ao nosso eixo, né? Que a gente está falando do dia, como ele vai girar bonitinho, a gente está falando de natureza, então ela não é uma coisa constante. Quem coloca constância nas coisas somos nós, o humano. E aí, o que acontece? Quando a gente fala da questão Terra, a gente consegue perceber isso, que se a gente olhar hoje, algumas flores, não sei, eu pensei que eu não saio na rua para ver flores, mas teve um ano que as flores que elas são, elas florescem na primavera, teve um período que elas floresceram antes, virou até matéria de jornal, tudo. Elas floresceram antes, porque a gente está falando de questão natureza, então quer dizer, a gente determina tanto, 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 só que a natureza ela tem todos os seus, o seu ciclo bonitinho. Então, tem períodos sim que a gente, as flores acabam florescendo bem antes, né? A gente fala assim, ah, mas como que pode plena primavera, pleno verão, frio meio absurdo, lógico que não, no meio do verão, né? Porque não tem nada a ver. Mas quando a gente está nessa transição de uma estação para outra, pode ocorrer sim algumas nuances, algumas coisinhas que a gente tem que ajustar, mas são bem pouquinhos, são coisas excrepantes, mas a natureza ela apresenta, tá? Então, tipo, assim, um dia, dois dias que ela pode florescer antes e a gente não consegue perceber isso porque a gente determina que no dia 21 ao dia 22 é tanto, tá? Então, Marte, ela apresenta a coloração vermelha porque ela tem muito o quê? Óxido de ferro na superfície. Então, a gente fala que ela está enferrujando, tá? Mas ela não está enferrujando. O tempo de período rotacional dela, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O tempo de período rotacional dela é de 24 horas e 37 minutos. De translação, a Terra leva 365 dias. Lá, em Marte, você levaria praticamente dois anos da Terra, né? Então, ela demora dos 687 dias para dar uma volta completa para o Sol. a temperatura lá em média, a média é de menos 23 graus e máxima de 37 graus. É média, tá? Quantas luas, Duas. Dúvidas? Lamúrias? Alguma coisinha? Não. Não. Está tudo ok? Se a gente fizer a pesquisa, né? Teve uma galera que fez a pesquisa para responder o formulário. Tinha algumas questões de alguns planetas que eu acho mais interessante sobre essa questão de que a gente fala de dias, né? Peso, alguma coisa que nós determinamos e que em outros planetas não são tão parecidos assim. Júpiter. Para quem já observou antes de começar a ficar tudo nublado, Júpiter, Saturno, Marte, e tem mais um que eu sempre esqueço. São as estrelas que elas ficam praticamente alinhadas, assim, uma próxima da outra. E Júpiter, ela brilha demais, demais. É aquela estrela linda que fica bem no centro do céu aqui, pelo menos na nossa região, bem no centrozinho. Dá para ver pelo telescópio, até o meu telescópio velho dá para me ver, só que como que eu observo ela quando eu olho para Júpiter e consigo ver? Eu consigo perceber, por incrível que pareça, a movimentação da sua atmosfera e suas luas, tá? É muito difícil. Vou ver dessa cor? Não. essa cor foi por causa de satélites que foram enviados e que foram fotografados de bem próximo. Então, a cada momento que a tecnologia vai mudando, lembrando o seguinte, se eu enviar hoje uma câmera, um satélite hoje, não vai chegar amanhã lá. Vai demorar um bom tempo para chegar, dependendo muito da velocidade que vai estar esse satélite. Então, vai demorar três, quatro, cinco, seis, dez anos para chegar lá, que seja. Fora que ele vai dependendo, ele pode fazer, ele pode passar um período na órbita de Marte e depois ele vai mudando, pode passar um período também no cinturão de asteroides, estudando e depois chegar em Júpiter. Então, quando ele chega lá, comparado com a tecnologia que a gente tem aqui, já é velha. Então, essas imagens, foi? De que tempo foi essas imagens que tiraram de Júpiter? Se eu não estou enganada, essa imagem foi do Hubble, que praticamente ela é automática, só que assim, qual que é o problema do Hubble? Ele consegue sim ver as imagens, mas eu sempre falei, ele faz sobreposição, tá? Oi. Professora, a Maria Isabel já está aqui? Não sei, Maria Isabel, você está na sala? É porque ela está pedindo para você aceitar ela. Eu vou olhar para ver se tem alguma pede para pedir de novo que eu vou dar uma olhada, mas... Ah, está ali. Está o Samuel. Samuca. Pede para pedir de novo. Ela está pedindo, ela está pedindo, ela está pedindo, ela está pedindo. Samuca, você conseguiu entrar? Samuel. Bom, então, continuando lá com, falando sobre Júpiter, né? Então, assim, se eu não me engano, aquela imagem, aquela que está lá, bonitinho, foi do Hubble. Lembrando que Hubble faz sobreposições. Então, cada vez que a NASA recebe uma imagem, ela recebe uma imagem, ela vai fazendo o quê? Ela vai sobrepondo uma sobre a outra para que... Ok? Não, a Isabel não chegou ainda não, hein? Para que ela consiga fazer uma aferição de elementos, tá? Então, quando a gente fala da questão do vermelho, é porque tem hidrogênio, amônia, hélio. Então, para cada elemento químico, existe um comportamento. Então, esse vermelhão pode ser hidroxidrogênio ou alguma coisa assim, amônia. Aí, eles fazem essa proposição, a imagem fica ainda maravilhosa, porque eles fazem pequenos fragmentos de imagem. Como é o nome daquele... Ai, eu sempre esqueço, tem um que... Cassini, lembrei. Saturno, ela foi... Ela teve uma missão chamada Cassini, muito bacana. Cadê as ruas da Falei 47? Ele ficou durante um bom tempo, Cassini, é um satélite, ela passou para o Júpiter, deu uma observada nas luas de Júpiter, deu uma observada bacana também nas luas de Saturno. Ficou um bom período em órbita de Saturno. E no final da vida dela, ela foi enviada para dentro de Saturno, para ver se conseguia ver a atmosfera, fazer essa observação. Só que eles já sabiam que uma questão de decaimento de energia, ela não ia conseguir aferir tanto, fora que também a pressão dentro de Saturno é muito grande. Então, ela tem poucas imagens do centro de Saturno. O que ele mais tem, todas as imagens lindas, os anéis, todos, foi justamente Cassini que começou isso e depois veio o Hubble, só para poder dar uma enfatizada. Mas as observações mais próximas, principalmente dos anéis, que composto que são os peitos dos anéis, foi Cassini, que não está mais entre nós, está dentro de Saturno. Então, essas imagens, se eu não me engano, 15 anos fazendo essas imagens, então, quer dizer, quando ela foi enviada até ela ser jogada no leito do, eliminada, ela já tinha perdido uma boa parte da tecnologia que a gente já estava aqui. Mas isso não quer dizer que ela deixou, ela fez os trabalhos dela mal feitos. Lembrando também, gente, que como a gente fala da questão de exploração, não é só o Hubble que observa o espaço. Nós temos N números de satélites que estão voando, voando não, foram lançados por aí. Nós temos N tipos de observatórios, terra e também espaço. Não é só a NASA que faz análise do universo. Não é só a NASA que tem observatórios. São vários e vários, vários centros de pesquisas que fazem isso. Então, muitas vezes, igual do buraco negro, que conseguiram aferir, observar o comportamento, não foi a imagem, mas sim o comportamento, foram 500 observatórios na Terra. E eu já falei para vocês como que foi feito isso. Foi enviado sinais de rádio, esses sinais de rádio chegaram até lá, foram recebidos de volta. Foi captado vários dados, esses dados foram transcritos e depois foram reproduzidos a imagem. Diferente da Cassini, a Cassini enviava a imagem para a Terra. Então, ela tirava a foto, mandava a imagem, tirava a foto, mandava a imagem. E assim por diante. Assim como o Hubble também. Só que aí, e como que Cassini saiu daqui da Terra? Por que ela conseguiu chegar em Saturno? Lembrando que Saturno está muito distante do Sol, muito distante mesmo. Então, quer dizer, não daria para fazer placa solar, e falar, manda lá o negócio e ele vai se alimentar por fotoelétricos, com uma placa fotoelétrica, e a gente vai transformar isso em energia. Não. Cassini foi um grande escândalo, porque ela tinha uma ogiva nuclear, ela precisou de energia nuclear para poder sair da Terra. Sair da Terra não, mas para se manter fora da Terra. Porque a energia nuclear, ela dura muito tempo. Ela tem uma sobrevida de 25 anos, ali no topo. Depois ela começa o decaimento nuclear dela. Então, quando ela começou o decaimento de energia, lembrando que ela usou muita energia, também porque a gente fala assim decaimento, quando ele está lá, não está se usando tanto, mas ela precisou muito usar muito. Então, quando começou o decaimento, já não tinha mais como manter ela, se mandou uma ogiva no cárpamento de sator. Então, você vê como que o humano é. Se não tinha, agora tem urânio lá dentro. Dúvidas, lamúrias? Urânio. Essa bolinha azul bonitinha não é uma bolinha azul de água não, não é igual ao planeta azul, mas a Terra também é planeta azul, então quer dizer que dá para mim ir para lá. Não dá. Primeiro, pelo seguinte, a rotação nele, maravilhosa, um dia equivale a 17 horas da Terra. A translação, eu esqueci de falar de Saturno e Júpiter, depois eu volto, tá? O tempo que ele dá a volta em torno do Sol é de 84 anos, tá? diâmetro 51 mil, a temperatura aproximada lá é negativa, entre menos 193, menos 195 graus. Tem 27 luas catalogadas e também tem um pequeno anel, tá? A gente não consegue ver ele, porque ele é mais fraquinho, mas se eu não me engano, todos os planetas que são jovinianos, né? Eles são planetas que têm anéis. e a Terra também já teve na sua construção toda, ela também teve anéis, tá? Que é restos, né? Então, ela tem 27 luas, a gravidade dela é de 7,77 e vamos voltar para cá. Um dia em Júpiter equivale a 9 horas e 54 minutos daqui da Terra, porém, um ano em Júpiter equivale a 12 anos da Terra. Então, quer dizer, se eu tenho 24 anos, se eu estou em Júpiter, eu tenho 2, porque ele demorou 12 anos para poder dar uma volta, 12 anos para dar a outra, teria 3 anos e alguma coisa, hein? Que delícia. Em Saturno, o tempo de translação é pior ainda, é 29 anos. Então, em 29 anos ele dá essa volta toda em volta do Sol. E um dia equivale a 10 horas e 23 minutos. Isso daí também é o que eu estou falando, são aproximações, tá? Netuno, a distância, cadê que a distância? A distância média do Sol e de Urano é de 2,873 bilhões de quilômetros. Bilhões, tá? Netuno, ele está, ele tem uma rotação, quer dizer, um dia dele equivale a 16 horas, ele é mais rápido que a Terra. porém, translação, que é o período que ele vai dar a volta em torno do Sol é de 164 anos. A gente não teria feito aniversário, ninguém tinha feito aniversário lá, né? A distância média dele é de 4 bilhões de quilômetros do Sol. Então, quer dizer, é muito distante, gente. Dúvidas, lamúrias? Temperatura média lá, cadê a temperatura? Menos 193 graus Celsius. Alguém quer ir pra lá? E aí, vem aquela perguntinha, no ano passado que a gente fez o Cine Pipoca, eu vou ver se eu mando pra vocês o link, se ele não apagou, aquele infeliz. Eles, gente, fizeram um vídeo, vocês iam fazer também esse ano, iam fazer filmes sobre a questão de viagem no espaço-tempo, tudo. E uma das frases bacaninhas, do Davi, foi justamente essa. Ele fez todo um vídeo muito engraçado, o filme dele, eu achei um dos melhores, pra falar a verdade. Tinha pouco recurso, mas a imaginação dele foi tão top. E o que ele fez foi tão maravilhoso que eu me apaixonei pelo filme dele. Ele já tirou do YouTube aqui no Jento, mas eu tenho. E aí, o que acontece? Uma das frases dele foi, se a gente olha tanto pra fora, por que a gente não cuidar daqui de dentro? Porque, pra falar a verdade, não tem, por enquanto, não tem nem equipamentos, nem tecnologia o suficiente pra gente sair da Terra. Então, a gente tem que cuidar da nossa casa. Em primeiro lugar, aonde nós estamos, cuidar do que a gente tá, aonde a gente nasceu, aonde a gente vive, pra depois começar a olhar pra fora. É necessário olhar pra fora? Com certeza. Toda vez que eu monto uma tecnologia pra fazer um estudo científico, seja ele na Terra ou no céu, no espaço, eu desenvolvo tecnologias que depois a gente vai usar pra questão medicinal, pra questão de facilidade de vida. Então, assim, quando a gente pensa assim, ah, mas pra que eu vou gastar todo o dinheiro na NASA? Pra ficar vendo o planeta que não tem ninguém, não tem nada. Não se esqueçam que grandes, que grandes tecnologias vieram justamente por causa disso. Vieram justamente porque a gente teve que começar a olhar pra fora e estudar. Então, pra poder fazer isso, a gente começou a usar tecnologia pra poder desenvolver, né, aparelhos. Então, é igual a guerra. A gente fala assim, ah, mas a guerra só vem pra destruir. Infelizmente, não. A guerra também traz muito benefício tecnológico. Porque pra você montar uma arma, a gente precisa fazer estudos. Quando houve a questão da explosão de Hiroshima e Nagasaki, a bomba atômica, foi um estudo que estavam se fazendo em relação à separação do átomo, né, como a divisão atômica, que até então não tinha uma visão pra que aquilo? Pra que eu tô fazendo isso? Então, lógico, que o cientista é meio doido, né? Ele tem aquele negócio, ele bota na cabeça, vou fazer, vou fazer, vou fazer igual o... Não foi Copérnico? Aristóteles? Eu não me lembro quem foi. A gente falou aqui muito dele. Da questão de... Eu vou montar. Pra que vai usar depois? Paciência. Infelizmente, foi isso que aconteceu. E muitas das tecnologias que hoje nós vemos foi justamente por causa ou de momentos de guerra ou momentos de estudos tecnológicos pra poder fazer pesquisa. Porque a gente tem que facilitar um pouco a vida, né? Mas voltando nos estudos, a gente vai voltar pra cá, que vai ser necessarão. Como calcular o peso em cada planeta? Você se lembra, gente? Peso e massa é a mesma coisa? Começa por aí. Liga o microfone. Vou chamar por nome. Tô aqui com a lista de nome de quem tá na sala. Vamos lá. Emily Medeiros. Peso e massa é a mesma coisa? Vou até abrir o microfone de Emily. Emily, não tô falando com o seu guarda-roupa, não, né? Não, professora. Peso e massa é a mesma coisa, gatinha? Emily? Não. Não, ótimo. Peso. Significa... Não, professora, não é. Eu sei, gatinha. Peso é massa vezes gravidade. Então, quando eu falo que na Terra o meu peso é 54 quilos, eu tô mentindo, começa por aí. Segundo, que o meu peso na Terra vai depender da gravidade da Terra. Então, eu vou fazer minha massa tanto, sei lá, se eu tô falando de 60 quilos, eu vou pegar 60 quilos e vou dividir pela gravidade da Terra. E aí, ao contrário, não saber o peso, vou pegar minha massinha lá, toda compostinha, bonitinho, e vou fazer vezes a gravidade do planeta que eu estiver falando. Então, se eu estiver falando da Terra, eu vou fazer vezes 9,8. Se eu tô falando de Mercúrio, eu vou falar 3 vezes 3,7. Vamos aqui um exemplozinho. Se uma pessoa tem o peso na Terra de 69 quilos, em outros planetas seu peso será diferente. Por exemplo, uma pessoa com 69 quilos na Terra tem a massa, por que tem a massa aproximada a 7,04? Porque eu peguei porque eu peguei 69 e dividi por 9,8. Isso vai me dar 7,04 quilos massa. Massa. Quer dizer que tudo isso aqui, com meus ossinhos, meus órgãozinhos, minha pele, a água que tem dentro do meu corpo, tudo isso aqui equivale a 7,09 quilos. Só que o Urano, a gravidade dele é 11,5. Eu lá, besta, não, quero emagrecer, não vou ficar com 69 quilos, nem aqui nem na China, vou para o Urano agora, lá em Urano eu vou pesar menos. Não levando em consideração isso daqui, o primordial, que é a gravidade de Urano, que é maior do que da Terra, que da Terra é 9,8, chegando lá, eu vou pesar 80 quilos e 96. De novo. Permitido. Então, se eu parar para pensar em Urano, o meu peso vai ser maior lá. Ela vem feliz no vizinho de novo. Esse cálculo é muito fácil. peso é igual massa vezes gravidade. Então, M é a massa, G é a gravidade do planetinha e aqui falta só terminar. E, tcharam, minha lousa, dá para vocês verem minha lousa? Sim. Dá? Primeiro, o que eu fiz? Peguei aqui o meu peso e dividi pela gravidade da Terra. vou tirar aqui e descompartilhar, porque aí vocês conseguem ver melhor a lousa, tá? Vamos, filhão. Muito feliz, o vizinho. Vocês estão me vendo? Então, vou pegar nos 60 quilos. Vou pegar 69 quilos aqui e vou dividir pela gravidade da Terra, que é 9,8. Eu vou usar a calculadora porque eu posso, tá? Deu 7,04. O que? Quilomassa, tá? Quilomassa. Só que a gravidade vou usar de urano. Então, meu peso em urano vai ser 704 vezes 11. 11,5. Tá horrível a minha letra. Vocês estão conseguindo ver a minha letra horrorosa? um pouquinho na sua câmera. Tá bom agora? Agora tá. Tá, né? Ótimo. Urano. Então, vou fazer 7,04 vezes 11,5. E isso vai me dar o total que eu não sou besta, que eu vou usar a calculadora, 0,04 vezes 11,5. Meu Deus, o meu peso em urano seria de 80,96 gramas. Vale a pena eu ir para o urano? Se eu quiser emagrecer? Vale a pena? Vale a pena? Não. Só nunca, né? Pelo amor de Deus. Eu ia ter um infarto lá se eu tivesse esse peso também, porque eu tô mentindo, tá? Porque o meu peso nunca mais chegou a esse peso. Nem na Terra e nem em urano. E depois da quarentena, então, voltando lá para os slides. Esse cálculo, vocês fizeram lá, acho que no presencial a gente fez esse cálculo, se eu não tô enganada. A gente fez com um pouquinho, ó, infeliz a menina a gente gritando. Ô, meu Deus do céu. E se alguém conhecer meus vizinhos, quando a próxima vez que vocês falarem, verem eles, falarem assim, ó, a proibidosa mora aí. E ela morre de ódio de vocês. Porque vocês estão brigando, gritando, ouvindo funk alto. Pode falar, que eu não ligo não. Então, o meu peso seria bem maior do que agora. E tem que lembrar sempre que quando eu estiver falando da questão peso, eu tenho que descobrir primeiro a minha massa pra depois eu fazer vezes a gravidade do planetinha que eu quiser. Fica aqui bonitinho. Ok, gente? Ok. Ok. Vou pras considerações finais e depois vocês vão ligar o microfone e a gente começa o próximo, tá? Se tiver alguém querendo entrar já avisa que a partir de agora é o último momento pra entrar. Depois eu não vou mais sair da tela. Porque senão vai perder a graça. E quem não colocou o nome no chat aproveita o momento agora pra colocar, tá? Considerações finais. Prô, os links da recuperação estão abertos? Até onde eu sei parece que estão abertos sim, tá? E vão continuar abertos por um período maior. As notas eu, Edileuza eu, Edileuza divulgarei a nota do primeiro, segundo e terceiro eu me mestre no boletim. Acabou. Eu não vou ficar falando pra vocês a nota antes do tempo. Já que a galerinha que já teve as notas divulgadas já tá lá, né? Então, assim eu não acho certo. Dá pra entrar depois no Babica quando você lançar as notas? Se eu não me engano também dá pra entrar depois de um tempo. Aí depois parece que vocês podem entrar. Se tiver essa ansiedade embaixo de tudo, tá? Não deixem de fazer as atividades. Tô recebendo pouquíssimas atividades, viu, gente? Não tô concordando com isso. Vai começar a ficar com falta. De novo, faltas são três aulas de física por semana. Faltou na aula live? Três faltas. Faltou na... Não fiz o formulário? Três aulas, tá? Três faltas e paciência. E vamos lá pro nosso... Estão ligue o microfone. Ai, caramba. Se o meu coisa funcionar eu vou conseguir fazer porque eu tô vendo que não vai dar e eu vou morrer. Tô com o óleo desse mouse que eu ganhei do Marcão. Todos com o microfone ligadinho? Não, gente. tem que estar, tem que estar, tem que estar. Ixi, o Samuel tá sem microfone. Ixi, Samuel, aí lá se põe porque responde quem falar primeiro. Então, vamos lá. preparados. Qual que vai ser a regra, galerinha? Vocês vão... Pronto, eu vou... Eu quero responder. Vai falar primeiro. Como é que falar? Falar o nome, falar a verdade. Nome, série. Aí eu vou dar a oportunidade de responder, tá? Vai valer ponto, pro? Norosco. Vai valer docinho, pro? Não. Vamos lá, galerinha. Quando a gente fala de astronomia, quando a gente fala de astronomia, uma das maiores coisas que acontecem são os mitos e verdades, tá? Algumas coisas são tão loucas. Vocês estão vendo a minha tela? Eu não tô conseguindo ver a minha, achei. Alguns mitos e algumas verdades que acontecem por aí e depois vocês ficam perguntando pra mim se é verdade ou não, né? Só algumas coisinhas. Então, vamos lá. Chora. 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 A Marisa falou que a Marisa descarregou. Pudo. Não posso fazer nada. Vamos lá. Planeta Mercúrio. E o que está encolhendo? É verdade ou é mito? Verdade. Quem respondeu? Luan. Luan, vamos ver se é verdade? É verdade. Mercúrio é o menor planeta do sistema solar. E continua diminuindo? Tá? Por quê? Porque o centro dele é de ferro. Então, ele é ferro fundido. E conforme vão passando o tempo, esse ferro vai diminuindo, vai se compactando. Tá? Então, sim. Mercúrio continua diminuindo? Próxima pergunta. Fiquem ligados, senão o Luan vai responder tudo, hein, gente? Próxima pergunta. O telescópio Hubble consegue observar todos os planetas do sistema solar? Mito ou verdade? Verdade? Upa, 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 é. Upa, 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 é. Verdade? Oh! Não consegue. Ele não consegue ver os planetas que estão de frente, próximo ao sol. Por quê? O que o Hubble faz? Ele capta a luz. Se tem algo atrapalhando a luz dele, no caso, o sol, ele tanto pode, a radiação dele também, dar problemas nos circuitos dele. Então, não consegue ver Mercúrio, não consegue. Professora, mas tem algum telescópio que consegue ver todos os planetas do sistema solar? Só o da Terra. Só qual? Os da Terra. Ah, tá. Do sistema solar consegue, tá? Mas bem pouquinho. O homem só foi à Lua uma única vez em 1969, galerinha? Verdade ou mito? Mito? Verdade. Verdade. Só foi uma única. Verdade, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Errou! Como assim, gente? No total, foram feitas 11 missões tripuladas. Desceram, já andaram 12 astronautas na Lua. Tá vendo que não foi só? Um. Dois. Oi? Professora, professora. Doze astronautas. Oi? Deixa eu te falar uma coisa, ó. A NASA, hoje em dia, ela fala que o... Não leva, tipo, nenhum ser humano, assim, pra Lua, porque ela perdeu a planta da nave que levava eles pra Lua. Mas eu tava pensando aqui comigo. Bom, se eles conseguiram levar alguém em 1969 pra Lua, por que eles não conseguem em 2020, mano? Não, tem... Tá vendo? Eu podia ter colocado isso como mito. Não, não é bem assim. A NASA nunca falou isso. Isso daí é informação que a galerinha consegue. Teoria da conspiração. O homem já foi 11 vezes pra Lua. Se tivesse perdido, tinha perdido lá na primeira, né? Qual que é o porém da Lua? Não tenho por que gastar tanto dinheiro em missões pra Lua, pra falar a verdade. Porque, pra falar a verdade, é uma grande rocha que, se eu for montar alguma coisa lá, eu vou desprender muito de tecnologia, muito dinheiro, pra depois trazer pra cá, é inviável. Então, quer dizer, o homem não tem mais interesse com a Lua por causa disso. Porque pra eles é muito dinheiro pra poder ficar indo do satélite e voltando. Então, parou-se lá nas 11 missões. Já se estudou bastante sobre o solo lunar. Se eu não me engano, a China mandou, a China ou o Japão. O Japão mandou um satélite pouco tempo atrás. Pra ver, justamente, o outro lado da Lua, né? Vamos lá! Primeiro objeto lançado no espaço foi um foguete em 1944? Mito ou verdade? Mito. Mito. Quem foi a primeira a falar que era mito? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Fala o nome. Eu, Júlia. Júlia, você acha que é mito? Errou! O primeiro objeto a ser lançado foi, sim, foguete. Tá? Foi um cientista alemão, V2. Foi na Segunda Guerra Mundial. E ele não... Como aí você falou que não queria? Quem não queria? Eu? Então, ele saiu, sim, da nossa órbita. Chegou a 188 quilômetros acima da Terra só, tá? E depois ele voltou, ele retornou. Até então, não se tinha enviado nada pro espaço. Então, esse foi o primeiro objeto a ser enviado, sim, fora da nossa atmosfera, do nosso espaço, tá? O planeta Nibiru, existe? Existe. Existe? Quem falou que existe? Eu. Mito errou! Ah, tá foda, professor. A primeira vez que foi mencionado foi em 1976, num livro, Décimo Segundo Planeta. E foi os astrônomos, tá? E aí, depois, veio o Nancy Leal, que ele falou, a mulher chamada Nancy Leal, que falou que tinha recebido mensagens do Apocalipse, justamente uma ligação pra Nibiru. Olha que absurdo. Então, quer dizer, foi fundamentada uma história, um fake news. A galerinha abraçou essa história do fake news, que é muito mais legal do que você falar a realidade. E aí, veio essa história de que Nibiru existe e Nibiru não existe. Droga. Próxima pergunta, pergunta, pergunta não, né? Afirmação. O lado escuro da Lua não tem nada a ver com a falta de luz. Os dois lados da Lua experimentam o dia e a noite. Mito ou verdade? Verdade. Verdade. Pra falar a verdade do que acontece, lembra que eu falei que a Lua está presa à nossa órbita e a nossa órbita está presa ao Sol. Então, a gente não consegue ver porque praticamente a gente tem essa coincidência de rotação e translação. Então, a gente não consegue ver o outro lado da Lua, mas ela sim, ela experimenta noite e dia, tá? Pois eu mando todos os que eu pertenço pra vocês, tá? Júter, Urano, Saturno, Netuno são completamente feitos de gás? Mito ou verdade? Mito. 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 Mito, lógico, né? O centro, por mais que ele seja... E outra, viu? É um mito com um pouco de verdade, porque, pra falar a verdade, a gente não tem tecnologia o suficiente pra chegar no centro. Então, a gente acredita-se que o centro, tanto de Saturno, esses plantos gasosos, eles são feitos de materiais líquidos e compostos, e também um composto sólido, tá? Mas não se sabe exatamente o que tem lá no centro. Mas, mito. Professora, um dia, assim, o planeta pode chegar ao estado sólido? Tipo, ficar igual a Terra? Não, porque aonde ele está, as suas composições também, aonde ele está, tudo faz com que ele fique um planeta gasoso, não tem energia o suficiente pra condensação desses materiais, tá? Tá bom. Yuri Gagari, se tornou o primeiro homem a ser lançado ao espaço? Em 1961. Mito ou verdade? Mito ou verdade? Verdade, gente. Verdade. Lógico. Ele foi o primeiro cosmonauta soviético, tá? E ele, assim, ele saiu, passou só 108 minutos fora da nossa órbita, ali, ele ficou no nosso espaço, depois voltou de novo. Ele precisou, ele chegou a 315 quilômetros a partir da superfície. A nossa estação espacial, ela está a 400 quilômetros de distância. Então, quer dizer, ele chegou muito próximo aonde, pra falar a verdade, ele ficaria preso ali, girando na órbita da Terra, que é a nossa... O nosso observatório está lá, né? Então, ele foi muito longe, sozinho, numa nave bem rudimentar, não sei nem como que ele não morreu, porque Laika morreu. A cachorrinha, quando eles lançaram a Laika, ela morreu. Não conseguiu ficar, não. Ela queimou. Quem morreu? Cadê a Luísa? A cachorrinha. A Laika, você não sabia? A Laika morreu. Falando em Laika, os primeiros animais do espaço foram moscas? Mito. Verdade. Mito. Mito, verdade. É verdade. Errou! Foram moscas. Em 1947. Falei, pô. Um cientista simplesmente juntou um montão de mosquinhas, né? Ele estava fazendo esses estudos, mas colocou dentro de um míssil e enviou para o espaço. E depois elas voltaram, lindas, maravilhosas, e foram soltas. Só foi para estudo, tá? E sabia como funcionava o comportamento. Oi? Claro. Oi? Oi? Uma pergunta. Eu ia falar. Oi? A Laika foi o segundo animal. A Laika foi uma cachorrinha, vira-latinha, que pegaram, cuidaram, colocaram dentro de uma cápsula e enviaram para o espaço, né? E mataram ela. E mataram, porque ela nunca foi resgatada. Não se falaram na época, para falar a verdade, para ela sair da terra, ela provavelmente tenha queimado lá dentro, tá? Sofrido todas as ações de radiação, calor, falta de oxigênio. Então, ela morreu, porque ela simplesmente não vou atender. E se ela desenvolveu mutação? Não, ela morreu, gente. Eu não tenho tempo nem de mutar. Tadinha. Se for os alienígenas, não é ela. Enfim, gostaram, gente? Não vou atender. E essa foi a outra. Oi? Pode falar. Olha, eu vou falar um negócio aqui, é porque eu estava pensando aqui, eu tenho uns pensamentos meio doidos, sabe? Fala, meu amor. É porque assim, professora, eu estava vendo um negócio no YouTube, aí... Não, foi no Facebook, que no tronco de uma árvore tinha outra cidade, tipo assim, sabe? Não sei se era desenhado, tinha umas árvores lá, aparecia uma cidade. Aí eu fiquei imaginando, e se a gente está morando em, tipo, dentro de um tronco de árvore? E a gente não sabe. Vamos falar em relação, então... Para as outras pessoas, a gente é formiguinha. Então, é aquela coisa, né? Se a gente começar a falar da questão visão, se eu for parar e pensar em todas as concepções matemáticas, existem as teorias que existem, é o universo paralelo. Dentre esses universos paralelos, podem sim, Jamil, né? Um universo paralelo, aonde você seja uma formiguinha. Ou talvez a formiguinha seja uma... Parece história de fonte. Sim, então assim, são concepções, são ideias que a galera dissemina erroneamente. Quando a gente fala de questão do universo paralelo. Quando se fala de universo paralelo, a gente fala da questão da expansão do espaço, né? Então, a gente está... A partir do Big Bang, a matéria foi... Ela está viajando e está se formando corpos celestes, estrelas nebulosas, todos os corpos celestes, vida. E qual que é uma das teorias? De que em outro momento, em outro universo, também esteja em expansão. E pode haver, sei lá, em outro universo, uma situação onde exista vida num planetinha também, não pode ser chamado Terra, mas um planeta onde tem todas as situações favoráveis à vida, onde tenha humanos. E qual que é uma das loucuras maiores que existem? Que a gente, sim, pode ter um planeta onde existe uma Jamil, em formatos com corpo diferente, rosto diferente, vida diferente. E, professora! Então, são teorias. Teorias. Não foi encontrado vida além da Terra, por enquanto. O que se encontrou... Se eu não estou enganada, não foi Júpiter, foi Urano. E pode estar no teclado, hein? Eu não sei. Não sou eu. Acho que foi em Urano que descobriu-se o traço de um material do qual se encontra aqui na Terra de micro-organismos que não precisam de oxigênio, né? Então, existe uma possibilidade de existir vida microbiana em outros lugares. Egoísmo meu, achar que só existe vida na Terra. Tá bom? Não é possível, velho. Existem muitos planos para só na vida ter Terra. Né? Na Terra ter vida. Galera, eu vou parar de compartilhar. Vocês já colocaram nome, número e série lá no chat. Eu estou compartilhando de novo. Eu estou compartilhando de novo. Então, a aula é praticamente... Peraí, deixa eu desligar a gravação. Tem meu mouse. Está tudo... Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu espero fazer mais aulas assim, com maior interação de vocês. E eu... E eu...